Seguinte, o Jamil não está com a gente, mas o Caio já está. E a gente vai pedir para o Caio entrar aí, para a gente tocar o programa adiante. Vocês me avisem quando o Jamil entrar, porque o Jamil tem um problema de horário hoje. Aí a gente faz aqui uma parceria com o Caio, deixa o Jamil falar um pouquinho. Pessoal, coloca o Caio na tela, por gentileza aí. Olá, Caio. Boa tarde para você, meu caro. Boa tarde, boa tarde. Me ouvem bem? Sim. Maravilha. Espero que estejam bem. Obrigado, Caio. Valeu. O Caio é advogado, cofundador e diretor executivo do Instituto Vero. É um grupo de pesquisadores que procura fazer pesquisas, trabalhos para melhorar o ambiente da internet. Tornar mais seguro, menos tóxico, melhorar a internet. É mais ou menos isso, não é, Caio? Está bem explicado o que é o Instituto Vero, mas você pode melhorar essa informação, complementar. E a pergunta que a gente vai ter para você é como que a regulamentação das redes sociais poderia afetar o ex-Twitter no Brasil, o Twitter no Brasil, Caio? O Twitter? O Instituto Vero é exatamente isso. Nós somos pesquisadores. Eu sou advogado, estou na Universidade de Oxford e de Harvard, trabalho com moderação de conteúdo, regulação de plataformas, regulação de inteligência artificial. E o Instituto é o canal para a gente discutir esses temas e promover melhorias no Brasil, seja através de pesquisa, educação ou incidência em algumas pautas. Agora, essa disputa entre o Musk e o Moraes se dá justamente num vácuo legislativo. Lógico que tem uma série de nuances políticas aí, mas o que permite essa disputa é que a gente não tem regras claras, definidas, balanceadas, para ter moderação de conteúdo, ou seja, quando que uma publicação deve ser removida do ar, suspensão de contas, quando, quais hipóteses, qual duração, quais mecanismos de recurso. Então, esse vácuo legislativo que vem já pelo menos desde 2016, com o escândalo da Cambridge Analytica, é discutido no TSE desde 2017. Desde 2020, a gente tem uma proposta, um projeto de lei para regular as plataformas e redes sociais, e esse silêncio do legislativo abre espaço para a gente fazer o que eu acho que é pior, é uma regulação reativa, é uma regulação com base no pânico, na medida que os problemas sociais democráticos se apresentam, cada vez mais intensos, e a gente joga isso para o judiciário, para lidar com o 8 de janeiro, com atentado às escolas, e por aí vai. Ô Caio, segura um pouquinho aí, porque tem um bastidor que eu dei no começo do programa, que se o Lira mantiver o recuo dele em relação a pautar o projeto das fake news que está lá na Câmara, aquele recurso extraordinário que está relatado pelo Tófoli, que trata do artigo 19 do Marco Civil da Internet, pode ser votado e, a partir daí, ele estaria em algum tipo de regulamentação. Eu vou querer saber de você o que você acha dessa possibilidade, se esse vier a ser o caminho. Mas eu queria agora chamar, antes da gente voltar a falar com o Caio, o Jamil Chad para entrar com a gente aí. Olá, Jamil, boa tarde para você. Ah, acho que o Jamil congelou. Congelou o Jamil. Alô, Jamilzão? Não. Então, Caio, enquanto o Jamil sai lá do Frozen, lá do freezer, do congelamento, fala para a gente, porque é isso, o ministro do Supremo dizendo, olha, o Barroso pode pautar, o Tófoli já liberou para julgamento um recurso extraordinário que trata do artigo 19. O artigo 19 diz que as redes só podem ser punidas se elas descumprirem uma ordem judicial para a retirada de conteúdo, que é do Marco Segura da Internet em 2014. A gente viu que isso envelheceu mal e que tem, no âmbito do PL das fake news, uma regulamentação muito maior. Vamos ver se o Jamil fica dessa vez com a gente. Coloca o Jamil aí, pessoal, vê se está certo. Deu? Futou, Jamil? Boa tarde, Jamil. Tudo bom? Boa tarde para vocês. Agora sim, o Jamil Chad, nosso correspondente, lá na Europa, eu já vi, escreveu duas colunas muito boas a respeito das peripécias do Elon Musk. Ô, Jamil, eu já vou te perguntar já, já, porque eu sei que você está com um problema de tempo, mas eu não queria perder o gancho que a gente estava tratando com o Caio sobre a possibilidade de o Supremo regulamentar redes sociais num julgamento sobre o artigo 19 do Marco Segura da Internet. Caio, palavra com você. Beleza. Eu acho que o Supremo tem que ser o plano B, porque não é instância legítima para produzir leis, as decisões não têm fôlego para pensar um projeto para a internet. Então, quando a gente fala de moderação de conteúdo, a gente tem que pensar e balancear uma série de direitos. Acesso à informação, liberdade de expressão, inclusive outros direitos que a gente exerce por meio das redes sociais, Facebook Marketplace, enfim, transações via WhatsApp, a vida está convergindo para essas interfaces. Então, a gente largar na mão do judiciário, quer dizer que provavelmente a gente vai ter uma regulamentação que é precária, menos precária, por exemplo, do que é, ao meu ver, nos Estados Unidos, que há uma imunidade para a remoção de conteúdo que o Musk usa muito bem, para tirar jornalista, é o absolutismo da liberdade de expressão para ele, é a concentração de poder do que é a liberdade de expressão em uma pessoa só. Eu estou falando disso porque o grau de institucionalização é importante. Eu não acho que o Marco Civil envelheceu mal, eu acho que ele é insuficiente do problema que a gente tem hoje. E por isso que a gente precisa de um projeto para a internet, a gente precisa ser propositivo. E aí sim complementar o regime que tem do Marco Civil da internet, pensando regras, tem ataque às instituições democráticas, tem campanhas antivacina, a gente precisa de mecanismos que pensam em respostas mais rápidas, que dão meios de recurso. Hoje em dia o recurso é precário, é o que a interface de usuário, da meta, da plataforma que você quiser, te oferece. E de novo, qual que é o pior cenário para mim? É o regime americano, que se a plataforma quiser, ela tira do ar e você não tem direito sequer a uma indenização para o dano moral. Então, resumindo, pode ser uma saída, mas não é a melhor saída, porque vai continuar essa pressão política em cima do Supremo, eles vão ser acusados de produzir uma decisão política, porque, de fato, essa decisão jurídica tem impactos significativos na arena de debate político, e a gente não vai ter o fôlego e espaço de contribuição da academia, da sociedade civil, para criar uma lei robusta, como é o que tem na Europa, por exemplo. Mas essa reação, às vezes, pode levar a isso, né, Caio? A gente já viu em outros assuntos o Supremo tomar a iniciativa, e daí o Congresso... Bom, agora que vocês decidiram, então eu vou legislar, né, para fazer diferente do que vocês decidiram. Talvez seja o estímulo que esteja faltando, a cenourinha... O Barroso e o Gilmar Mendes devem até usar essa linha que o Toledo está falando. Vamos regulamentar aqui, para que vocês não fizeram, é o trabalho de vocês. Passam aí, mas o Caio está coberto de razão. É uma coisa... Sim, mas daí eles não fazem, né? Pode ser a espuleta para detonar essa explosão aí. Jamil, queria que você contasse para a gente que problemas o Elon Musk já enfrentou, principalmente na Europa, com a justiça, e com o que outros países já fizeram para contornar esse absolutismo a que ele tende sempre. É, Toledo, boa tarde para vocês, boa tarde, Kennedy e Caio, é muito prazer. Eu acho que o Caio tem toda razão quando ele coloca que, sim, você tem alguns outros modelos, outras alternativas, que não seja justamente o Supremo tomando a decisão, ou legislando, ou criando, basicamente, essa lei para lidar com esse fenômeno, que é um fenômeno global, não é uma questão brasileira, não é uma questão de Musk versus Alexandre de Moraes, é uma questão, obviamente, muito maior, que aqui na Europa, por exemplo, ela já vem sendo lidada há algum tempo. Te conto, Toledo, na verdade, isso já é do ano passado, olha só o que aconteceu desde o ano passado. A Comissão Europeia fez, justamente com as plataformas, uma tentativa de criação de um código de ética. Não se chama código de ética, mas é basicamente isso, no qual cada uma delas se comprometia com alguns princípios. O que fez a plataforma X? Se retirou desse código de ética naquele momento. Muito bem. As outras permaneceram. E, no momento em que ela foi, ela se retirou do código de ética, basicamente dessa iniciativa, o que fez a Comissão Europeia? Expôs a plataforma, inclusive dizendo que era a plataforma que tinha maior taxa de postagens de desinformação entre todas as plataformas. Ou seja, houve ali uma, a gente pode dizer de uma forma muito clara, uma retaliação política contra a plataforma X. Muito bem. Mas, como disse a própria Comissão Europeia naquele momento, Toledo, vocês podem correr, mas não vão poder se esconder. You can run, but you cannot hide. Foi isso que eles disseram naquele momento que a plataforma X saiu do código de ética. Por quê? E aí o Caio tem toda a razão. Por quê? Porque estava para entrar em vigor uma lei continental, que é basicamente a legislação europeia, justamente para lidar com as plataformas. E aí, então, entra em vigor essa legislação e afeta todo mundo. Não adianta você dizer ah, eu não faço parte. Não, todos, obviamente, fazem parte ali a partir daquele momento. E aí, em dezembro do ano passado, pela primeira vez, a Comissão Europeia, então, anuncia a abertura de um inquérito contra a plataforma X por conta de violações, ou pelo menos suspeitas de violações em relação à incapacidade de moderar discursos do ódio, a falta de transparência. Ou seja, desde dezembro, aqui na Europa, a plataforma do Elon Musk está sob investigação justamente por vários desses aspectos que a gente está discutindo no Brasil. Mas investigação de quem? E aí sim, da Comissão Europeia com base em leis já aprovadas. Então, é isso que está acontecendo no Brasil... Perdão, na União Europeia. Nos Estados Unidos, teve esse caso que terminou no final do mês passado, que acabou sendo emblemático. Tenho certeza que o Caio sabe muito melhor do que eu. mas é um grupo de pesquisadores, um centro de pesquisas, que, claro, com dados da própria plataforma, o que eles fizeram foi mostrar a incapacidade da plataforma X em lidar justamente com o discurso do ódio, em evitar postagens violentas, etc. Tudo aquilo que a gente sabe. Muito bem. Quando eles publicaram esse relatório, o que fez o Elon Musk entrou com um processo contra essa instituição, porque o informe deles afugentou patrocinadores e, claro, e publicidade, e por eles terem obtido esses dados de uma forma ilegal. E agora, o que foi muito interessante foi a decisão do juiz Toledo, que saiu no final do ano passado. A decisão do juiz, ele até foi muito além de uma ordem judicial. Ele explicou, olha, a plataforma X, basicamente, estava tentando intimidar esses pesquisadores e não queria, basicamente, queria, na verdade, silenciar qualquer tipo de críticas. Então, olha só, na Europa, existe um inquérito contra a empresa do Elon Musk e, nos Estados Unidos, uma derrota muito simbólica nos tribunais, justamente por tentar silenciar quem estava expondo a plataforma. Nos dois casos, com base em leis. Muito bem. Quem é o censor, né? Isso é até curioso, já que você tocou nisso, porque o juiz, ele faz até uma... não é uma brincadeira, mas ele diz, olha, se vocês acharam que eu não conseguia ver o que estava por trás desse processo, o processo, obviamente, é uma tentativa de silenciar, de censurar qualquer pesquisador, qualquer instituição que queira, obviamente, divulgar dados sobre como se comporta a plataforma X. Com um detalhe, antes, todos esses dados eram obtidos relativamente, de uma forma relativamente fácil e gratuita. Agora, eu não sei até quando, Caio, pode me dizer exatamente quando que isso aconteceu, mas houve um momento, claro, com já do Twitter passando para X, que a empresa começou a cobrar desses institutos de pesquisa. Em alguns casos, o Toledo vai ter esse dinheiro, eu não, mas eles cobram até 2 milhões e 500 mil dólares por ano para obter esses recursos. Que instituto de pesquisa vai ter 2 milhões e 500 mil dólares para comprar os dados, para fazer uma pesquisa sobre a violação, obviamente, do que é o básico, a violação de direitos humanos, a disseminação do ódio e da violência. É que você não entendeu, o Toledo. O Toledo compra a sua parte e a minha. Não, vocês não entenderam nada. Desculpa, vocês não entenderam nada. Não é assim que funciona. Funciona assim. Você compra os dados e leva um Tesla de presente, entendeu? Por isso que fica, que compensa as coisas. E a promessa de entrar no foguete que vai para Marte. Também você ganha lá uma reserva antecipada no foguete para Marte. Deixa eu fazer uma pergunta para o Caio. O Caio, desde que eu estou no Twitter, acho que desde 2007, não lembro quando, sempre foi um ambiente muito duro, muito tóxico. Sempre teve esse caráter. Mas está muito claro que desde que virou o Twitter aí, virou esse ex-Twitter, a coisa piorou muito. Eu vejo na TL os destaques que vêm, muita notícia da extrema-direita. Vocês têm isso quantificado? Dá para falar qual foi o grau de intervenção que ele fez para dar mais espaço para a extrema-direita, para a fake news? Legal. Eu vou só pontuar uma coisa sobre o que o Jamil falou, que é muito importante, aí eu venho para esse ponto. Tá bom. porque o corte de acesso a dados está sendo generalizado. O Twitter se vangloriava de ser uma das plataformas que mais dava acesso aos dados e que era ótimo, porque a gente podia fazer pesquisa, a gente podia entender como a internet está funcionando nesses espaços, movimentos sociais, inclusive questionar e regular as plataformas, de forma técnica. Todas as plataformas vieram fechando, isso é um problema muito sério, realmente de prestação de contas à sociedade. E aí o Twitter, e eu continuo chamando de Twitter, gente, eu não gosto dessa coisa da empresa troca de casca, entendeu? É o mesmo CNPJ, por assim dizer, mas enfim. E a gente perde meios de monitorar e cobrar essas plataformas, então vem numa onda muito preocupante e acho que o Twitter não é único nesse ponto. O que é pior no Twitter hoje, com o Elon Musk já ligando com o ponto do Kennedy, é que o Elon Musk não está preocupado com ter transparência nenhuma, então se as outras plataformas têm relatório de transparência, prestação de contas, quantas remoções, por que foram removidas trimestralmente, o Elon Musk demitiu a equipe de Trust and Safety, a equipe que vai tanto remover discurso de ódio, quanto em casos de conflito, guerras que estão tendo por aí e aparecem imagens de extremismo, violência, execução, essa é a mesma equipe que gerencia esses pepinos. A gente está falando do mais extremo, do mais flagrantemente ilegal, até chamadas a atos violentos, não é só a questão da desinformação. Isso é uma necessidade jurídica e econômica das plataformas, porque ninguém quer ficar num ambiente que você se depara com foto de gente morta, entendeu? Pelo menos uma porção restrita da sociedade tem interesse nisso. Então, a partir do momento que o Musk derrubou, escalou em todos os níveis, desinformação, discurso antivacina, chamados, atentados contra a democracia, e aí tem um estudo muito interessante daqui de Harvard, feito em 2016, publicado em 2018, que para mim mostra qual que é o X da questão. A gente está falando de um mercado que migrou. O mercado da extrema direita, quando a gente fala de comunicação, tanto nas redes sociais quanto nas mídias, se descolou da discussão de produção de fatos e validação para uma questão de afirmação identitária. A passagem para o Twitter é conseguir ter uma rede de escala maior que opere nesse mercado, porque as outras redes não conseguem furar essa bolha, justamente porque tem discurso radical, tem ameaça, é um grupo muito homogêneo em termos de ideologia e muito policialesco internamente. Então, eu recomendo, chama Network Propaganda, esse estudo, ele é um tanto antigo, mas ele aponta muito claramente qual que é a tendência, e para mim, o Twitter é isso agora, eu parei de usar, simplesmente você vê conteúdo que não te interessa, te empurra conteúdo pago da extrema direita, quer dizer, se antes a verificação era questionável porque era uma coisa interna, obscura, agora é simplesmente quem paga, e não necessariamente quem paga produz informação confiável, ficou mais duvidoso ainda. Enfim, vou parar por aqui, mas eu acho que tem uma questão de mercado de informação mesmo. Isso é muito importante porque o cara que disseminou a desinformação que embasou, foi tudo combinado, né? Foi uma sequência de fatos que culminou com o pronunciamento do Elon Musk, mas o que precedeu que foi aquela publicação furada lá dos supostos X-Files ali, dos arquivos, X-Files Brasil, os arquivos que teriam sido vazados, vazado é ótimo, funcionário do Twitter entregou para o cara e é vazamento agora. E é de um cara que tem lá o azulzinho no nome dele, né? É checado. Perfeito, perfeito. E olha só, esses arquivos vazados, né? Vêm desde o ano passado, feitos à conta gota, uma estratégia muito semelhante ao que foi feito em 2016, com a campanha da Hillary Clinton. E assim, diferentemente do vazamento, por exemplo, da NSA, do Snowden, né? Soltaram os dados no mundo, aí vem um monte de gente, lê aquilo, interpreta e publica. Aqui não, é o famoso cherry picking, entendeu? Eles escolhem ali o que interessa, dão na mão do jornalista que faz toda a história e que já combina ali, marca Jair Bolsonaro, marca o advogado XYZ, e curioso, até lendo, assim, o que foi publicado pelo jornalista, eu acho que é uma contradição no que o Musk afirma, porque de um lado o Musk está afirmando que o Twitter, na gestão anterior, defendia a esquerda. Por outro lado, você vê que sistematicamente a empresa apelava das ordens de entrega de dados, entendeu? E até quando tinha Carla Zambelli, enfim, o pessoal bem radical de direita. Então, assim, ou a empresa era agir em nome da esquerda ou ela defende uma noção de liberdade de expressão que é da política. E até onde eu sei das interações que eu tive com o Twitter no passado, era realmente a política da empresa. Vamos apelar em todos os casos porque a gente discorda disso. Dois elementos aí, Caio, que até um deles eu gostaria de te perguntar. Mais uma questão até de informação. primeiro respondendo ao Kennedy, Kennedy, nas 24 horas, perdão, nas 12 horas após o Musk comprar o Twitter, isso é um dado que inclusive faz parte até de um relatório da própria ONU, do relatório, da Relatoria de Liberdade de Expressão, mostrou que em apenas 12 horas houve um salto em 500% do uso do uso da palavra em inglês com N, nigger. É obviamente uma palavra absolutamente proibida em qualquer... Dexerativa em relação aos negros, exato. Exatamente. Nos Estados Unidos é absolutamente... Não há qualquer possibilidade de você usar isso num jornal, em qualquer debate. O Caio está lá, sabe muito bem a dimensão que tem essa palavra. e no Twitter nas 12 horas seguintes houve esse aumento de 500% do uso basicamente dessa palavra. Agora, sobre esse X-Files tem tantas semelhanças entre o que está acontecendo no Brasil essa semana e o que aconteceu nos Estados Unidos também há pouco tempo que não dá para você dizer ah, olha só que coincidência. Vamos lá. O Caio colocou algumas questões alguns desses elementos mas por exemplo vou dar algo que foi muito debatido naquele momento a questão da condição ou vamos assim das exigências da empresa para que esse vazamento acontecesse isso claro vazamento entre aspas para esses jornalistas. Primeiro deles é que o jornalista vazasse ou publicasse o o X-Files aonde? Na plataforma X primeiro lá e depois nos seus meios então não era não, eu vou publicar eu vou publicar no UOL eu vou publicar no Estadão eu vou publicar no Globo não eu vou publicar você não paga você não paga para quem te paga o salário você não publica você publica para quem vaza a informação super legal então vamos lá vamos nós aqui como jornalistas vamos pensar calma aí eu trabalho para uma empresa mas para eu vazar aquela informação eu tenho que vazar na empresa de onde está vindo é muito obviamente é muito escancarado primeiro o alimento segundo é autoritário é um controle total é uma coisa impressionante porque você vê o que o Elon Musk fez a gente está aqui debatendo as fake news e os crimes dele e não está falando do Bolsonaro está falando com o milício supremo ontem já viu a gente tem que liberar imagina julgar o Bolsonaro com o Elon Musk lá tweetando essas barbaridades todo dia é complicado entendeu muito sabe depois eu vou perguntar para o Caio o que ele acha da possibilidade de fechar o Twitter no Brasil porque na linha no Supremo é morder o bolso mas ô Jamil você precisa ir mesmo ou não tem compromisso aí mais cinco minutos conclui aí continua o que você está falando e a gente te libera bonitão estava com saudade de você eu também isso é sempre mas olha o que a gente vê em relação ao caso americano é obviamente uma coordenação muito estreita com os atores políticos que imediatamente reagem a um Twitter já numa forma coordenada ou seja não tem nada de espontâneo nem no que aconteceu nos Estados Unidos e nem o que vem acontecendo nos Estados Unidos então vamos tirar esse elemento da discussão não houve qualquer tipo de espontaneidade nem no como colocou o Toledo vazamento nem no local onde ele foi publicado o vazamento nem na coordenação com aqueles atores que imediatamente usaram aquele vazamento para instrumentalizar a informação que a gente não sabe exatamente qual é em termos políticos e aí claro o que nós todos como jornalistas temos sempre perguntar e qual o contexto desses e-mails etc cadê o resto como é que a gente pode saber que o e-mail seguinte não é desmentindo o e-mail anterior ou questionando ou dizendo olha finalmente aquilo ali não foi feito eu estou só por uma questão de absolutamente coincidência eu estou passando essa semana num arquivo aqui de uma instituição aqui internacional um arquivo inclusive de muito tempo atrás e o arquivo é delicioso porque a próxima pasta quando você abre aquelas cartas etc elas obviamente negam elas desmentem elas trazem o segmento daquela história então para você contar a história você precisa de todos eles ou pelo menos saber o contexto e nada disso é colocado obviamente quando como disse o Kennedy você escolhe ali a dedo o que é que vai ser disseminado enfim para a gente para a gente liberar fala não só para te liberar e depois voltar para o Caio eu queria fazer a síntese do que você acabou de falar que eu acho que é muito importante quer dizer é o seguinte quer dizer essa história que o Musk ele está pegando uma história que ele mesmo ajudou a plantar no fundo é isso desesquerda desculpa interromper mas a gente viu isso antes na covid foi exatamente a mesma coisa o Musk retritou um empresário que se dizia professor de Stanford falando da cloroquina de repente o Musk catapulta isso no mundo e alguém aqui no Brasil da mesma bolinha não lembro se era o Carlos Bolsonaro enfim pega replica e é o mesmo ecossistema desculpa Toledo só porque não é a primeira vez foi ótimo porque confirmou o que a gente estava dizendo Musk replica a história que ele ajudou a plantar é isso que ele está fazendo basicamente é essa a síntese eu estou enganado Jamil me corrija se estiver errado perfeitamente é isso mesmo então tá bom já temos a sua síntese um detalhe que é a corrupção da palavra do termo liberdade de expressão é uma corrupção total em relação a esse termo a utilização desse termo para você permitir o direito ao ódio o direito à violência o direito a basicamente fazer mal esse direito a fazer mal não existe é crime então vamos deixar claro tem muita gente aí falando mas liberdade de expressão acima de tudo olha em qualquer livro de direito em qualquer modelo americano europeu ou latino-americano liberdade de expressão não é absoluta não é não tem não existe esse conceito de liberdade absoluta de expressão não existe não sou eu que estou dizendo não existe então o absolutista justamente é aquele que adora uma censura mas que corrompe liberdade de expressão ao replicar a história que ajudou a plantar aprovado boa concordo está estourando dois caracteres mas a gente dá uma depois a gente arruma liberar dá uma corrompida Jamil obrigado por ter aceitado falar com a gente sempre bom viu Jamil aquele abraço para você continua mandando um fiche que está indo bem para caramba vamos nessa um abraço para vocês Caio muito prazer prazer Jamil obrigado um abraço